Depois de uma crise de soluços que durou dias, o presidente Jair Bolsonaro foi submetido a exames e descobriu uma obstrução intestinal. Mas nem sempre soluçar é sinal de problemas graves. Te explico quais as causas do soluço e quando é motivo de preocupação. Tá explicado! Apesar de desagradável, soluçar é um fenômeno que acontece com todo mundo. E nada mais é do que a contração involuntária do músculo do diafragma, que separa o tórax do abdômen, seguida do fechamento da glote, que é uma estrutura anatômica que fica logo acima das pregas vocais. E é esse movimento que emite aquele som que todo mundo conhece. Geralmente o soluço não é sinal de problemas graves e pode ter várias causas. As mais comuns estão ligadas a situações que favorecem a entrada de ar no organismo. Como gargalhadas, respiração acelerada e consumo de bebidas gaseificadas. Excesso de comida, álcool, ansiedade e até mudanças bruscas de temperatura também podem provocar o distúrbio. Em bebês o soluço é ainda mais frequente e está ligado à formação do trato digestivo. Especialistas esclarecem que o fenômeno dura de 10 a 15 minutos, que é o tempo que o corpo precisa para controlar os movimentos do diafragma. Agora, se persistir por mais de 48 horas, é necessário procurar um médico. Como explica a gastroenterologista Mayra Marzinotto, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Qualquer coisa que irrite o diafragma de forma persistente pode levar a essas crises de soluço que a gente chama de incoercíveis. Então, pneumonia, pleurite, cardite, fluxo, algum processo do fígado, do estômago, das alças intestinais, AVCs, doenças mais graves neurológicas podem desencadear estímulos nervosos que fazem contrair esse diafragma mais do que a gente espera. No caso dos soluços transitórios, a médica explica ainda que alguns mecanismos, embora não tenham fundamentação científica, podem ajudar a controlar o distúrbio, como prender a respiração por alguns segundos e soltar aos poucos, uma vez que o aumento de gás carbônico no sangue estimula o diafragma a se contrair para manter a frequência respiratória. Beber água em pequenos goles, já que com uma deglutição o músculo se contrai de forma mais rítmica. E o próprio susto, já que ele leva à contração de toda a caixa torácica e do abdômen, estabelecendo a frequência dos movimentos do diafragma. Tá explicado? Até a próxima! Tchau!